Vamos lá, aqui vem uma perguntinha aqui, a desossa de porco, paga melhor do que desossa de boi, André Pereira? Não, desossa de boi paga melhor, porém, paga melhor por boi, porém geralmente a quantidade é menor, né? Entendi. O porco você faz mais quantidade. Só pra ter uma base, lá no meu frigorífico, né, lá onde a gente trabalha o Ivandinho, lá a gente tá fazendo em média 160 porcos cada linha. Cada linha tem 10 pessoas, e os caras lá embaixo, eles fazem... Então são 16 porcos por pessoa, né? Não, não dá pra fazer... Não, não, tipo assim, conta burra, né? Conta burra 16 porcos por pessoa. Porque é linha de produção, né? Mas enfim, lá embaixo os caras fazem 5, 6 bois num dia, se eu não me engano. São. Agora, quantas pessoas, eu não sei. O... E ganha mais que a gente que faz esse tanto de porco. O boi, ele paga mais, porém, a quantidade é menor, então... Mas o boi, o esforço é maior, né? É e não é, porque é muito pesada as peças pra você movimentar na mesa, mas eu acho que a velocidade é um pouco menor, né? É, mas tem... tem duas coisas, né? O boi, ele é muito caro. É, você não pode errar a carne. Então, você passou a faca um pouquinho, que nem lá onde eu trabalho, é só boi de qualidade, Vandinho. E aguil? É só o aguil e... Quanto que é um boi desse, você tem noção ou não? Depende, o mais caro ou o mais barato? O mais caro. Isso aí vai pro corte. Isso vai pro corte. Quanto que é o custo do um boi aqui no Japão? Do mais caro. O boi mais caro que já entrou lá no figurino que você trabalha. 4 milhão. 4 milhão de ien, um boi e uma metade. Um boi. Um boi. Um boi? 4 milhão? É, fio. Aí é a carne do Iagil, né? Dá um corte. Isso é o corte. Traduzir para real. Kobe. Kobe bife. Kobe bife. Mas tem todo mês, não é difícil? Não, não é todo mês. Não é todo mês, não. É mais esse final do ano, entra uns 3, 4. 4 milhão de ien, sabe quanto é de reais? 40 mil dólares, né? Tá com as reais. Hã? É 40 mil dólares, cara. 40 mil dólares é uns 200 mil reais. Um boi? Um boi. É isso mesmo? É. Ah, certo essa conta? Certo. É, um milhão é 10 mil dólares. Tem que fazer no comércio de moeda, mas, mano... Tem que fazer no comércio de moeda. E assim você pode fazer no comércio... Tem que fazer no comércio de moeda.